Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Nós trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje galera vamos fazer um parkour aqui, temos um adversário, vamos começar com o carro, o Fórmula 1, dessa vez temos uns obstáculos diferentes no parkour online, galera. Vamos ver quem vai levar melhor, o carinha tá aqui do meu lado, ele acabou me passando, vamos lá, o problema é galera que como é a primeira vez que eu tô jogando nesses mapas, a gente ainda não conhece muito bem o mapa, o carinha conseguiu passar ali, eu passei direto, não é por aqui, não é por aqui, volta, acabei passando direto ali, passei do local, vamos entrar aqui onde o carinha entrou e vamos seguir pra gente pegar o primeiro lugar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!